Não aguentava o desafor de ninguém 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 Se o povo soubesse o valor que ele tem, se o povo soubesse o valor que ele tem. Se o povo soubesse o valor que ele tem, se o povo soubesse o valor que ele tem, se o povo soubesse o valor que ele tem. Se o povo soubesse o valor que ele tem, se o povo soubesse o valor que ele tem. Se o povo soubesse o valor que ele tem, se o povo soubesse o valor que ele tem.